Olha só, Celso, este senhor de 49 anos de idade compareceu aqui na manhã desta terça-feira na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara para registrar um boletim de ocorrência sobre um incêndio criminoso que aconteceu na residência dele, localizada em uma chácara no distrito São José do Araguaia, município de Xinguara. Ele não vai mostrar o rosto porque está tendo represália, até porque não sabe quem fez isso, né, e qual foi o propósito disso tudo, então ele vai contar pra gente o que aconteceu. O senhor estava lá na chácara ou o senhor estava na cidade? Estava aqui na cidade aqui, porque a gente veio de lá porque o custo lá estava meio difícil. Aí a gente achou que aqui estava melhor, mas para depois buscar nossos treinos, nossa mudança. E aí acontece que abriram a janela veneziana. A janela do quarto. Isso, a janela do quarto, que fica de frente a uma cama cheia, estava cheia de roupa de fogo, foi jogado por lá. O que eu só posso dizer que foi criminoso porque abriram a janela. Porque se não fosse, não tivesse abrido a janela, não tinha. Além dessas roupas, né, redes que estavam em cima da cama, esse fogo se alastrou para outros cômodos da casa ou não? Só foi queimado um barraquinho de palha que tem no fundo. Mas graças a Deus que a casa de material não teve danos. E algum vizinho viu alguma coisa, algum movimento estranho? Só viram só na hora do fogo, que dizem que deram fé do fogo e caçaram hoje em dia entrar em contato com nós. Tentaram apagar o incêndio? Depois, quando foram lá, que virou esse incêndio que entraram em contato com nós, nós pedimos para eles socorrer lá e eles foram lá e apagaram. Isso queimou a cama com essas roupas lá e tudo. Isso é suspeita de alguém? Não. Por que o senhor acha que fizeram isso? Não posso, não faço ideia. Tem inimizade pela região? Graças a Deus não, só se for alguém que eu não conheço. E fizeram por maldade mesmo, né? Bom, agora com esse boletim de ocorrência, né, ele inclusive está bastante emocionado. Não deve ser fácil, né, ele está registrando um boletim de ocorrência aqui na Delegacia de Polícia Civil do município, que agora passa a investigar essa situação que aconteceu na residência dele, né, em uma chácara lá no distrito São José do Uruguai, município de Ximbara, Celso.